Pronto, um penteado igual ao do Dino. Tarquinho, refrescar o nosso velho, né? Pronto. Vê se tá bom. Tá bom, sim. Quanto me devo? Você é corintiano? Claro que tô. Deixa eu ver a carteira aí. Daquitos com o clube, né? Ah, tá sim. Meus parabéns, pra você não custa nada, viu? Logo. Olha o primeiro aí. Vão ver o primeiro? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você? Senta logo. Tá frio, sim. Ninguém aguenta. Que jeito você quer que corte esse cabelo? Em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do Parque São Jorge. Eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro assunto. Eu já tô cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Coríntia, Coríntia, Coríntia. Puta aqui, ó. Você não tem razão nenhuma de tá cheio, viu? Cheio? Quando eu quero, não pedi sua opinião. Você é bem mais criado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo. Taca o bonde, toca o bonde. Taca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguém tem sempre razão. É, e quem foi que falou isso pra você? Então, por que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber numa coisa? Eu já tô ficando nervoso? Olha lá, hein? Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navalha e acabo com teu nervo, tá bom? Ora, essa é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande e pelo teu corpão que você é palmeirense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber se você é. Então, vou te falar uma coisa. Eu sou o palmeirense. Cera, aqui pra fora, senhor! Você é só valente com essa bolhão da minha mão! Vem daí, não é a verdade! Vem daí, se forvades! Você é só valente com essa porcaria, não! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, seu Mané. Deixa que briga e passa uma cara alegre. O senhor ganhou um prêmio. Que prêmio, rapaz? É surpresa. Você foi semelho do meu lado. Uma Néstor ganhou na Rifa. Ganhou o quê? O burro. Que besta, hein, dona Eulália? Vamos até lá em casa. O Jair está lá. Ah, ele não dá bola pra mim. Bom, deixa eu sair do seu pai e chegue. Se não, já viu. Vocês andam fugindo do seu pai? Tia, você mal conhece. Ele é terrível. Se quiser, podemos... Não, não. Continuando. Parabéns, seu Mané. Obrigado. Parabéns, seu Mané. Aí está. E que milhares de concorrentes o senhor foi utilizado. Que beleza, hein? E até parece que adivinharam a cor que eu mostro. Até parece uma onça, né? Imaginem só. Papai ganhou um burro na Rifa. Até parece brincadeira. Ele é todo preto e branco. Eu só quero ver aonde ele vai colocar o prêmio. Do seu quarto, eu acho. Pois sim. Você que é um fanático por essas cores, pode muito bem ceder o seu lugar a ele. Papai vai achar formidável. Não brinque, mana. É capaz do velho querer botar o burro aqui dentro mesmo. Bom. É, não dá. Quando não é briga, é festa. Quando não é isso, é futebol. Vamos tomar um café, vai. Leutino! O que é, Mirabella? Leutino! O que é? Não me vá brigar lá, Jay? Não. Eu só vou cumprimentá-lo. Te conheço. Mas que conheço o quê, mãe? Eu até estou gostando dessa barra. Espera aí. Eu quero te cumprimentar também. Parabéns pelo belo prêmio que você ganhou. Ainda bem. Pensei que você já vinha com gozação. Não, não é gozação. Mas que esse burro vai te dar um azar desgraçado, Wagner? Vamos esperar o primeiro jogo. Se ele der azar, eu mando pintar ele de verde e branco e te mando de presente. Olha, promessa é dívida, hein? Mas como você foi perder aquela conferência no doutor Finch? Eu sinto muito, mas tive uma... Vamos entrar, pessoal. Aqui é a casa de Corintiano. A casa é nossa. Está aqui o meu São Jorge para proteger nós tudo. Lália! Oi, Lália! O que é? Vai buscar a cerveja para nós. Mas com o quê, Mané? Nós não podemos gastar esse dinheiro. Eu não posso fazer feio. Os homens estão aí, né? Está certo, está certo. Mas esse dinheiro para essa jantarada toda... Não dá para comprar nem cinco garrafas. Pode deixar. Eu não vou encher o copo. Ih, você não me conhece. Vai. Ei, pessoal. Essa aqui é a minha esposa. Muito prazer. Muito prazer. Vão sentando. Se deixam à vontade. O nome dela é Olália. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser é corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo, viu? Mas o Garricha tem a perna torta. Mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. Também acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já está perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele estava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já estava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa. O diabo já está perdido mesmo. O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrincho, o Tales, foi aqui do Papai. Muito bem. Uma grande ideia. Uma grande ideia. Eu acho engraçado. Vocês tudo apoiam. Mas vocês não colaboram. Vocês precisam aparecer lá no clube. Pode contar com nós. Pode contar que nós vamos colaborar agora. Mas precisa mesmo. Tem que criar vergonha e puxar para o lado do nosso time. Agora eu vou apresentar para vocês a coisa que eu mais estimo na vida, que é a minha filha. Vocês vão ver. Minha cara. Vira aí. Marisa. Oh, Marisa. 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 Meninas, por hoje basta. Podem se trocar. Marisa, pois não? Eu preciso falar muito com você. Namila, o chá está servido. Obrigada. Pode se retirar. Marisa, você me conhece muito bem. Por isso, deve saber que eu sou muito sincera. Sente-se. Obrigada. O que eu quero lhe dizer? Que você é a menina mais talentosa que nós temos aqui. Mas eu ainda tenho muito o que aprender. Por isso que eu quero que você continue na minha casa. Bem que eu gostaria. Mas a senhora não conhece os meus problemas. Imagino. E agora está tudo mais difícil. Ninguém consegue nada sem sacrifícios. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Naturalmente vocês estavam outra vez falando de mim, não é? Sim. E dizia para Marisa que em primeiro lugar é a carreira dela. E depois você. Mas a senhora está sendo muito severa, mamãe. Você não acha, Marisa? Não. Ela tem toda a razão. Muito obrigada. Viu, dona Mirabella? O mané depois paga. Seu mané é muito boa pessoa, dona Elália. Quando precisar é só me buscar. A senhora é muito generosa. Vizinhos são para isso, dona Elália. É assim que eu penso. Mas como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Oh, Bretas. Você não vai começar, né? Vai, anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Ah, continua para tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? E só a falta de sorte do adversário não colocou. A realidade, meu amigo, é uma só. Já está na hora de endireitar esse time do Corinthians. É um time que não tem unidade. É um time que não tem... Ah, você não fala mais do Corinthians. É um time que precisa de reforço. É de manhã vou trabalhar.